E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, uma play um pouco diferente hoje, tá? Episódio de hoje eu vou dar uma organizada aqui, que tá feia a coisa, né? Não tá legal do jeito que tá, fora que a nossa casa tá vazia. Tem nada? Então, não tá bom, né? Não tá bom mesmo. É o seguinte, manos. Aqui, no mapa, onde ficava a antiga casinha pequena, que ficava aqui assim do ladinho, ó. Agora nós temos esse outro terreno grande pra comprar, que dá pra colocar outra garagem dessas. Então, o que eu vou fazer, né? Não gosto desse caminhão, daquele caminhão, daquele caminhão. Eu vou vender os meus caminhões. Ah, por que você vai vender se você vai fazer uma outra garagem? Por que eu vou modificar eles desde o início? Por que tem muita modificação nova, né? E eles tão com umas modificações antigas, atrasadas aí, né? E eu não tô gostando. Eu quero deixar eles com as modificações novas. Por que, né? Aí eles ficam mais rápidos, eles ficam melhores. Deixar eles mais bonitos, essa coloração aqui tá feia. Essa aqui até que eu gostei. Fora que eu tenho outros dois caminhões, que são o meu xodó. Que são os duques, que são aqueles caminhões novos, né? Então, vamos começar por esse aqui. Vamos começar a vender os caminhões. Ó. Pode ver, ó. Como ele perde velocidade rápido, ó. Então, assim, não tá legal. Não tô gostando desses caras aqui. Vou vender eles pra depois que eu tiver a outra garagem pronta, eu vou e compro novamente, né? Pra poder modificar eles melhor. Beleza? Então, hoje vai ser basicamente isso. Eu vou organizar minhas coisas aqui, tá? Não sei se já nesse episódio eu vou comprar as coisas pra garagem. Não sei se vai valer a pena, né? Pra garagem não, pra casa. Na garagem eu já tenho, né? Ah, é verdade, galera. Eu tenho as coisas na garagem. Eu podia desmontar aquelas partes. Não, mas aí a garagem fica chata, né? Putsi, a garagem tá incrível com aquilo tudo lá, na moral. É, não. Eu não vou... Eu não vou vender aquelas coisas da garagem só pra abrir espaço. Não, não vou mesmo. Não vai ser bom. É, não vai ser legal. Então, deixa quieto. Eu vou vender esse cara aqui. Vamos começar. 147. Pronto. Ah, isso que eu já posso pegar. Ah, não. Eu vou trazer todos os caminhões já pra cá direto, ó. Mudar. É os trucks. Cadê? Semi-truck. Turbo BC. Ah, o outro eu já vendi. É sério que eu já vendi o outro? Tá, tá. Bom. Já pega esse aqui também. Caminhãozão forte grande. Ah, eu acho que eu preciso consertar a carroceria desse cara antes, né? Se não... Acho que eu vou vender a muito baixo. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui, se eu não me engano, foi meu primeiro caminhão, galera. Esse aqui, se eu não tô enganado, foi meu primeiro, tá ligado? Um caminhãozinho bem... Um caminhãozinho bem... Ruizinho na moral. Não é muito bom, não. Ó, 98 conto. Bem baixinho. Nossa, aquele pequenininho deu mais dinheiro que esse aqui. Caramba. Porém, eu só não tava esperando. Titã. Ah, o Titã tem que tá... Opa. O Titã tem que dar muita grana, na moral, hein? O Titã tem que dar grana. Porque ele é o caminhão... Ele era o caminhão mais caro até então, né? Na verdade, eu nem sei mais os preços dos caminhões. Não sei o que é o mais caro e o que é o mais barato, já. Mas eu acho que o Titã ficou por segundo, né? Olha lá, ó. Acho que o Titã tá como o segundo mais caro. Vamos dar uma olhadinha. 140. Mesmo preço do outro. Deixa eu ver. É, ó. 120, 160, 180. É, o Titã ficou com o segundo preço mais caro. É, beleza. Beleza, beleza, beleza. Fizemos a nossa venda. Eu acho que eu não tenho mais nenhum caminhão lá na casa. Vamos dar um pulo pra lá diretão, né? Pronto. Meu ônibus eu não vendo, galera, tá? Porque eu gosto muito do meu ônibus. Isso aqui eu não quero mais. Gerenciar a construção. Destruir. Isso aqui eu também vou tirar daqui. Destruir. Destruir. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos episódios, estão gostando da série, do canal, não se esqueçam, tá? Se inscrevam aí no canal. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês, beleza? Deixa nos comentários aí o que mais vocês querem que eu traga aí pro canal, pra série, né? O que vocês querem? Se vocês querem que eu compre algum carro específico, algum tipo de tunagem específica. Se vocês querem alguma dica de como deixar algum veículo mais rápido, né? Porque não é só tunar o carro, ou o caminhão, ou o que for. Precisa acertar a tunagem pra ele ficar com desempenho bom. Se não, não funciona. Vou largar isso aqui, aqui. Aí. Depois eu venho e pego. Por enquanto, deixa guardadinho aí, porque, né? Eu vou precisar. A nossa casa eu vou botar aqui. Né, galera? Então deixa aí nos comentários o que vocês preferem, beleza? Outra coisa, manos. Acionem o sininho de identificações aí, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? Então de segunda a sexta-feira nós temos vídeo novo. E manos... Ah, olha aí, ó. Meu ônibus tá estragado. Nossa, anda, filho. Tá ruim a coisa aqui, hein? E deixa aquele dedão no like, galera. Pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. Ah, mas na areia o bichinho não se desenvolveu nada, hein? Bom, vamos levar ele pro conserto. Eu não fiz o caminho que eu fiz ali com o outro. Porque... Fiquei com medo de ficar travado. Vocês podem ver, eu tô com só um diferencial blocado ali de uma dos eixos, né? Não tô com todos. Então... Não foi muito agradável tentar fazer isso, não. Mas agora na volta, Eu já transporto ele direto. Ou não. Não, melhor não, né? Porque eu não vou transportar ele direto pra garagem ali, naquela parte dele. Mas enfim. Nossa, ainda bem que a polícia não veio atrás de mim. Já vou dar uma mexida nesse cara aqui, Porque esse cara aqui eu não vou vender. Eu gosto muito desse busão aqui. Achei ele muito da hora. Então esse eu não vendo, Mas eu vou dar uma customizada melhor nele. Aí até é bom pra vocês já verem, Que não adianta só botar tudo no máximo. Tem que acertar a customização dele. Se não acertar, Ele não se desenvolve muito, não. Então nós vamos fazer esse acerto. Eita, nós. Eu achei que tava entrando ali no bagulho. Que doideira. Ai, 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 galera. Eu sei que já dava pra tunar ele assim, mas... Feio, né? Demais, né? Na real. Vamos botar ele direitinho ali. Por que, né? Olha lá, só tá com aquele lá blocado, ó. Então... Não tá muito bacana, não. Vamos fazer as coisas do jeito certo aqui nele, Que ele vai ficar bom. Até desliga aí. Depois já vou deixar ele abastecido. Eita, nós. Já vou deixar ele abastecido. Aí. Vamos olhar aqui. Reparar. Começar reparando, né? Tá, e vamos fazer uma modificaçãozinha rápida nele aqui. E aí E aí E aí E aí Pronto manos, ele tá novo em folha, não deu pra colocar o câmbio de velocidade, como deu pra instalar lá no nosso caminhão, mas não tem problema não. Ele tá forte, ele tá mais leve, né, tá com umas rodinhas mais leve aí, então ele vai andar um pouquinho mais, isso já é bom. Então assim, não adianta só botar em motor, vocês tem que deixar os veículos mais leve também pra eles andarem mais, tá. Só instalar o motor não ajuda, precisa ter leveza galera, se não tem, não vai andar mais do que ele já anda. Esse jogo tem essa função do peso, tá, então assim, eita, bati já. Então precisa deixar o veículo mais leve pra ele poder andar, mais rápido no caso, né. Vamos parar aqui, ó. De resto eu não mexi nele, porque, né, não foi muito necessário. Vamos encher. Aí. Fiz a maior tranqueira aqui por causa da polícia, né. A polícia tá parada lá, feito uma moscona. Né, 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 né. Combustível, deu mil e pouco de combustível. Vamos deixar ele encher, vamos lá continuar organizando a nossa garagem lá, deixar ela topzinha, né. Porque eu vou te contar, tava muito bagunçado com esse caminhão lá fora. Tem um carro ali do lado de fora também que eu não tô gostando. Então, né, nós temos que organizar isso. E nós vamos organizar, galera, nós vamos deixar bem legal aquela parte ali. Deve ter mais coisas pra comprar no shopping, né, pra instalar dentro da casa, essas coisas assim. Coisas básicas, né. Mas, que são coisas que eu acho que eu não vou conseguir comprar agora. Porque senão vai ficar muito comprido também o episódio, né, manos. Deixa eu parar aqui. Não, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Tá bom, só encostou. Pronto, tio. Já me deu a multa, tá satisfeito? Agora me deixa ir embora daqui. E não vem não, aqui é 70, eu tô recém a 40. Então não vem me incomodar. Ó, o caminhão, o caminhão é bom, né. O ônibus tá andando já bacana. Ó, já estamos a 70. As rodas leves fazem muita diferença. Tá, pode ver, ó. Quinta marcha já tá quase... Opa, quase passo reto aqui. Na quinta marcha ele já tava quase... Estourando. A velocidade dela. Sobe bem rápido a velocidade, porque ele tá leve. Não tá mais pesado. Então isso é muito bom, né. Aí, tamo chegando. Deixa eu botar na câmera de fora aqui. Vou deixar ele aqui do lado por enquanto. Até pra poder mexer nas coisas, né. Aí. Então vamos continuar organizando. Primeira coisa, eu vou tirar isso aqui daqui, que não tá legal. Gerenciar, destruir, ok. Vamos botar aqui. Ih, sumiu. Não esperava por essa não. Tá, essa eu vou ficar segurando então. Vamos gerenciar a construção da casa. Gerenciar, destroy. Beleza. E agora, vamos refazer ela. Num lugar que fique melhor. Ô carro, tu tá atrapalhando, hein. Aqui, ó. Cara, isso aqui é um sonho, na real, né. É o cara ter um garajão desses. E a casa do cara aqui. Isso vai ser muito maneiro. Tá, vamos ver. Cara, aqui já tá de boa, velho. Pronto. Eu não... Eu não sei se eu gostei desse carro aqui na frente, não, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Aqui dentro tem espaço pra colocar mais um aqui na frente. Eu vou colocar esse carro aqui dentro. A garagem pro ônibus eu vou colocar ela... Bah, não dá pra usar esse espaço todo aqui, tchê. Eu vou colocar ela aqui. Bem encostada. Ah, na real, se eu botar a casa um pouco mais pro lado... Eu consigo botar o ônibus mais do lado ainda, hein. Cancela aí. Vamos botar a casa mais pro lado. Destrói de novo. Constrói de novo. Mas não tão pro fundo, né. Aí, ó. Bem encostadinho. Beleza. Agora aqui, eu venho aqui, ó. Tum. Colocamos o nosso ônibus aqui. Beleza. E nós transportamos ele. Cadê ônibus? Pronto. Ah, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Tá da hora. Nosso carro, vamos tirar ele daqui. Gerenciar... Não, eu quero gerenciar a construção. É, pra gerenciar a construção eu vou precisar tirar ele daqui, né. É, eu não consegui empurrar, ele tá travado. Então. Do jeito antigo, né. Ah, é. Esqueci que ele é elétrico. Aí. Beleza. Só puxa o freio de mão aí. Gerenciar. Vamos botar aqui pra dentro. Ah, e aqueles ali fora. Aqueles ali fora não me importam tanto, não. Já esse aqui. E esse eu me importo. Cara, poderia botar aqui, ó. Mas eu não vou conseguir sair com ele depois, tá ligado? Pode ser uma vaga grande. Eu queria uma pequena, né. Tá, mas tipo... Essa vaga aqui vai ser o suficiente. Vou deixar ele aqui. Depois eu troco a do lado por uma grande também. E aí não dá nada. Mas eu não vou conseguir sair com esses veículos aqui, né, galera. Esse aqui tá sendo o problema. Essa vaga grande vai me dar problema pra sair com o carro daqui. Vamos demolir de novo. Então tá legal. Vamos ver. Cara, e se eu botar ela de lado. Ah, de lado eu vou conseguir sair, ó. Deixar encostado assim, ó. Mas vai ficar bagunçado. Tô a fim de deixar bagunçado, não. Tá, eu... Por enquanto não tem jeito. Eu vou ter que deixar ele aqui do lado. Que vai ser a melhor opção possível. Aqui. E aí eu transporto ele pra cá. Ele é o Drift 2. Tá, não... Olha o caminhão, o buzão indo. Que loucura é essa? Ah, tá doido. O buzão começou a se mover. Tá. Tá mais organizadinho, né. Agora a gente precisa começar A botar algumas coisas aqui, na real, né. Botar umas luzinhas, uma lanterninha, uns negocinhos assim. E aí eu vou ter que buscar... Ah, aí faltou. Puts, é que agora eu tô sem vaga, né. Minhas vagas desapareceram. Mas eu acho que ele cabe numa vaga... Puts, mas nem isso eu tenho. Eu ia dizer que ele cabe numa vaga comum. Mas o problema é que eu não tenho vaga comum. E aí eu não tenho como transportar ele pra cá. Pois é, galera. O ideal é eu tirar um desses caras daqui. Esse aqui que eu uso muito pouco. Esse caminhão de construção aqui é só pra fazer a minha construção lá, tá ligado? Mas no futuro eu vou pegar ele de voltão. E agora? Será que eu arranco esse carro daqui ou não? E boto meu duque aqui. Pois é. O ideal meu seria fazer isso, né. Bom. Enfim. Vamos deixar isso pra outro episódio. Por enquanto o duque vai ficar... No limbo mesmo. Fazer o que, né. Ah, ou eu posso botar ele aqui, ó. Comprar uma vaga e botar... Não, a vaga não vai caber aqui. É. O duque por enquanto vai ficar armazenado no limbo. Coitadinho dele, né. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Episódio um pouco diferente. Só pra organizar as coisas aqui. Dar uma pensada, né. Não tô fazendo nada sem você estar vendo aí, beleza. É isso aí. Se vocês gostaram, não esqueçam. Deixa aqui o likezão. Acione o sininho de notificações aí. E se inscreva no canal, manos. Valeu e até o próximo. E se inscreva no canal, não esqueçam. E se inscreva no canal, não esqueçam.